1, 2, 3, DJ Music! Soco, soco, vira, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser ter na tua mão, pode ser na tua mão Quem embola sim, rola preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, não fechada, bate, bate Não adota-se, troca-se, bate fora Bobinho, a gente erra, tá na hora de treinar Vamos fazer bem devagar, porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira Aplausos